Olá pessoas, tudo bom? Vamos vindo aqui para o nosso próximo pedaço aqui, agora nós somos só um oficial imperial Deixa a porta abrir Ué, pra onde eu vou? Eu tenho que abrir isso Beleza Vamos vindo Tá, é aqui? Não É foda, você tem que ir com a caminhandinha aqui, pá Ué, pra onde que é? Muito legal Onde que é pra mim ir agora? Vai começar de novo o negócio e depois aparece do nada o bagulho pra interagir, fica vendo? Deixa eu ver aqui Será que é que eu vou botar pra onde eu vim? Ah, não posso pular Deixa eu ver se é aqui no canto Ué Para aqui em cima Nossa Vamos lá Se alguém te ver, nosso disfarce já era Para a direita? Bem pensado, BD É isso mesmo Os Stormtroopers têm algum treinamento de resistência do qual eu não sei o que ele esteja interrogando o genete fraco Será que ele ainda tá vivo? O Demnick disse neutralizado, não disse morto É, faz sentido Mas não é fácil capturar um vivo Ele te parece familiar? Incrível É uma grande cartada do Demnick Venceu os Inquisitores em seu próprio jogo Não deixe os convidados ouvirem você dizendo isso Convidados Eles estão nos vigiando Ah, é claro Estamos vigiando eles Diga a que veio Eu tenho uma hora marcada E qual é o motivo dessa reunião? Isso é confidencial Tenho autorização O comando central deveria ter comunicado Eu vou ter que chamar um droide de segurança Fica onde está Enviem um droide de segurança Isso é necessário? Não Me deixa passar agora Não posso Não sem autorização de segurança Me deixa passar E eu vou falar bem de você numa conversa com o Demnick Uma conversa com o Demnick, sim Prossiga, oficial E aí, amigão Prepare-se para qualquer coisa Maneiro demais Um, vamos lá Háqueia Ótimo Ele não tá aqui Vamos continuar procurando Ele tava reunindo informações sobre nós esse tempo todo Vamos comprar algumas coisinhas aqui rapidão Minha mãe Tá, vamos lá Minha mãe Calma, querida, eu sei Somos só você e eu agora, ok, Kata? Só você e eu A filha do Bouri E a mãe dela Oi, Kata Eu chego em casa logo Não vejo a hora de te ver Tô levando uma coisa legal Ah, agora eu beiro Um disco de dados Parece antigo Vamos ver o que tem dentro Achou o quê? Era o holograma que o Dagon tava assistindo, hein? Desculpa Eu Você me assustou Você deve ser a Kata Bom, eu sou o Kau E esse é o BDU É um grande prazer Cadê seu pai, Kata? Ele mandou arrumar as malas Não trabalha aqui, né? Não Você é a primeira pessoa a perceber isso Você é mesmo um Jedi? É Eu sou Bem Preciso terminar a mala Não acho meu boneco Mookie Sim Vamos te ajudar a encontrar ele É, o Mookie? Parece um pouco comigo Um pouco Minha mãe deu ele pra mim Kata Seu pai te contou pra onde tava te levando? Deveria ser uma surpresa Mas chegou aqui um pouco mais cedo do que eu esperava Vem aqui, Kata Papai, o que foi? Esse é o meu melhor amigo Tivemos uma briga, mas Vamos resolver as coisas Não vamos, Kau Encontrou o Mookie Você era um Jedi? É Como sobreviveu ao Spurgo? O conselho destacou alguns de nós pra inteligência durante as guerras clônicas Eu usei o que aprendi lá pra desaparecer Fiquei escondido Não sabia em quem confiar História familiar? Certo Mas aí encontrei Uma mulher incrível Sua mãe Um dia Kata e eu estávamos resolvendo algumas coisas quando recebi uma mensagem Não venha pra casa Não venha pra casa Inquisidores Me procurando Minha esposa Ganhou tempo pra gente escapar Eu sabia que não podia fugir pra sempre Então fiz um acordo O Danfic nos mantém escondidos Enquanto O papai for útil Você estava mentindo pra gente desde o início O Danalor era uma saída pras nossas famílias Mas você ia entregar o caminho oculto? Um monte de estranhos E você ia sacrificar milhares de pessoas pra se salvar Você é um monstro, mãe Não Eu sou o pai Eu fiquei tão concentrado Que eu esqueci que eu estava gravando Você não entende Mas eu entendo que é traição E que você me atraiu até aqui Pra acabar com essa base Não é? Bom Lutar contra o Império é sua especialidade O invasor estava no meu alojamento Ele está armado Atira pra matar Mata o Jedi Sai da minha frente 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 Eu tenho que correr. Moura! Ele está acabando com a gente! Ah, não é? Não dá pra parar ele! Moura! 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 Prescrito de estimulante! Moura-te! Moura-te! Tá tudo bem? O Bori tá fugindo. Se ele escapar, a gente perde ele pra sempre. Você ouviu isso, Mary? Mary, pra onde será que ela foi, hein? Destrua aquele lutador. Não deixe o traidor escapar. Chegamos tarde. A gente tem que voltar pra Mantis. Todo o pessoal, sigam o meu rapinho e cada um. Eu posso não me mexer! Foda-se pela nesse lado! Ah! Mary! Cal! Por que você tá aqui? O que você acha? Tô te resgatando! Tá, como eu vou pro outro lado agora? Meu Deus! Vá. Alguém derruba ele ou vai ser um vilão. Foda-se. Foda-se. Alguém derruba ele ou vai ser um vilão. Foda-se. Vá. 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 E se você for i- ou vá. Vá. Ape. Ah! 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 Vamos dar o fora daqui! Como? Dá uma entrada aqui em algum lugar? Vocês não tem chance! Olha! Ataca agora! Cadê o bolo? Eles se foram. Ele levou a filha dele e a bússola embora. Eles me usaram como distração. Maldito seja! Vai logo, Jedi. Acaba com isso! Acaba com isso! Melhor você do que o Lord Vader! Quem é? Ele enviou o bolo atrás da nossa equipe. Minha tripulação. Cordova. Seri! Estão todos mortos por causa dele! Calma! É isso que o bolo quer. Eu sei que está sofrendo. Mas você não é assim. O Império já tirou bastante de nós. Não vou te perder também. Não vai. Te vejo namantes. Cumprimenta os inquisidores por mim. Eu estou bem. Vamos lá. Eu estou bem, amigão. Não precisa se preocupar comigo. Vamos embora. Quanto tempo de vídeo? 20 minutos. Vamos lá. Agora eu já sei que esse aqui é só pisar em cima que ele vai. Né? Você está bem? É. Acho que sim. O que foi isso? Será que... Eu não sei o que foi isso. Se sentir isso de novo, você vai me falar. Eu vou. Ótimo. Finalmente, eu estava muito preocupado. Peraí. Não me diga. Ele estava enfrentando a base inteira, não é? Pois é. Beleza, Calma. A gente não tem o Bore. A gente não tem a bússola. Agora me diz a verdade que eu encaro, tá? A gente perdeu, né? Ainda falta uma bússola. Se estiver ouvindo isso, você sabe onde eu deixei. Mas se não encontrar a bússola, não se desespere. O que que é isso? Isso não é só um adeus. Tem outro jeito de chegar a Dunelor. Ative as matrizes e alinhe as coordenadas anexadas nessa mensagem. Tem um centro de controle aqui. Com as matrizes alinhadas, podemos criar uma rota de voo através do abismo. Espera um pouquinho. Deixa eu entender isso aqui. Você quer que eu atravesse uma nebulosa devoradora de naves com amantes? Usando um túnel minúsculo aberto por uma tecnologia de 200 anos? É. Tá bom, bora. No princípio. Para onde vamos, amigão? Beleza. Vamos para Kobol. Que a gente tem que ativar a matriz, né? Como a gente pode ter certeza de que esse experimento vai funcionar? Não podemos. Então ativamos as matrizes, seja lá o que forem, abrimos um buraco no abismo e voamos por ele? É, é bem por aí. Agora ganhei a roupinha branca, ó. Agora eu sou do império. Ha! Vamos conquistar o planeta. Esse cabelo, pelo menos, não é bugado. Mas a cabeça dele bugou, ó. Ele quebrou o pescoço. É a Torcicolo, cara, eu ando com uma também Nossa, que terrível Beleza, gente, vamos encerrando o episódio por aqui Certo? Porque agora Vai meio que dar uma acelerada É que o último episódio Também demorou por causa que eu fiquei morrendo Infinitas vezes No Darth Vader lá, né O ideal seria Eu ter editado o episódio e tudo mais Então, falo, valeu Até mais, fui e a gente continua no próximo episódio